de uma forma até suporcante, querendo um processo de uma solução, querendo alguma receita mágica para que se resolva o problema da televisão. Lamentavelmente, eu gostaria de dizer a todos aqui que a droga não é um problema agora, não é um problema que iniciou agora nesses tempos modernos. A droga não é também um problema dos tempos medievais. A droga, há relatos que mesmo antes de Cristo, muitas pessoas já se utilizavam de substâncias endorpecentes, já começaram a ter experiências com alguns produtos calucinóicos. E dessa forma, nós estamos trabalhando com a temática da droga para que nós possamos entender que a coisa é bem mais complexa do que se imagina. Acredito que o poder público tem responsabilidade sim, acredito, tem responsabilidade. Não pode ser exibida a sua responsabilidade de criar mecanismo de defesa em relação às drogas. Agora mesmo me emocionou bastante, quando a gente viveu em Palas, agora no dia 11, participando de uma audiência pública, cujo título é Tira essa Pedra do Caminho, discutir exatamente a questão da crescente onda de crack em todo o estado do Calcantins. E nessa audiência pública, eu fiquei emocionado. Sabe por quê? Porque até bem tempos atrás, a gente era tido como um doido alienado quando ia falar da questão da prevenção das drogas. A gente era tido como um doido alienado, totalmente distorcido do contexto social, quando falava de um viver saudável, de um viver sem álcool, de um viver sem a cervejinha no final da tarde, de um viver exatamente sem a embriaguez. seja ela de que morra no fogo. Mas hoje, a sociedade já está. Lá nessa audiência, eu pude perceber que toda a sociedade está preocupada. As autoridades estão se mobilizando. Isso já é um avanço. Isso já é um avanço. Lamentavelmente, ainda tem muito o que se avançar. Lamentavelmente, ainda tem muito o que se fazer. E olha que uma das coisas mais preocupantes, que nós estamos falando aqui do tema da violência contra crianças e do adolescente. Acha! Acha! Obrigado.